Nós somos um rabaz, olha aí os rabazes Os rabazes, e eles são um rabazes Os rabazes, e eles são um rabazes Eles piquem, e eu tô aqui perto deles, eu não quero tomar a bicada deles não Olha lá Olha aqui a parte da ilha, muito bonita Essa aqui, uma parte da ilha Estamos aqui no arquipélago de Abrolhos Olha lá, bonito isso aqui Olha aqui a mãe amamentando um filhotinho Olha lá, tem que passar bem de longe deles Obrigado 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 Obrigado